Recife é hoje uma das metrópoles mais importantes do Brasil e no conjunto Recife-Olinda ela se coloca como um polo estratégico de grande variedade cultural, de grande variedade econômica, uma pujança muito grande. Do ponto de vista histórico, Recife, o conjunto Recife-Olinda se destacam no Brasil, do ponto de vista paisagístico também, na medida em que nós temos os rios em Recife e temos todo o patrimônio da orla em Olinda, mas vale destacar o centro histórico de Recife que mereceu nos últimos anos uma atenção especial do governo federal, dos governos locais, com trabalhos de restauração muito importantes como a primeira sinagoga das Américas e tantas outras edificações muito significativas.